Música Bem vindos ao Mídia Sem Máscara na internet e começando entrevistando o Paulo Diniz, editor do próprio Mídia Sem Máscara Paulo, você podia começar então contando pra nós a respeito da história do Mídia como começou, em que ano começou, quais as pessoas envolvidas no projeto Bem, o Mídia Sem Máscara é um trabalho, um site que estava na internet há quatro anos pouco mais de quatro anos na realidade ele começou como uma ideia do professor Olavo de Carvalho na medida que o professor Olavo de Carvalho entendia que existia um déficit de informação na mídia brasileira e como mídia você deve considerar não só jornais e revistas revistas semanais mas livros, programas de TV, produção cultural de um modo geral com um viés conservador porque eu digo um viés conservador porque nós não temos a ilusão, o Mídia Sem Máscara nunca teve essa ilusão ou esse objetivo de ser um site imparcial como a mídia brasileira gosta de se apresentar o Mídia Sem Máscara é um site de viés marcantemente conservador e liberal o que é um conservador e um liberal? é um site que defende a livre iniciativa, a liberdade de expressão sem se prender ao politicamente correto e sempre, enfim, sempre o Mídia Sem Máscara atuou dessa maneira inicialmente o projeto contava com o professor Olavo de Carvalho e sua filha encabeçando os trabalhos o perfil do site era mais o que a gente poderia chamar de um órgão de combate na medida em que não havia uma preocupação com o conteúdo que era apresentado a não ser o perfil que eu já expliquei, o perfil liberal conservador quer dizer, o público do Mídia Sem Máscara então ele tem esse perfil ou não necessariamente? não necessariamente, o Mídia Sem Máscara com o passar dos anos ele acabou abrindo um leque de atuação muito interessante ele aborda literalmente todo tipo de informação porque quando a gente fala em cultura, a cultura é ampla tem um leque imenso de ações e ela acaba abordando assuntos dos mais diversos economia, política, história, análises de conjuntura Media Watch o Mídia Sem Máscara exerce isso embora de uma maneira um tanto quanto limitada porque é importante ressaltar o seguinte o Mídia Sem Máscara, embora ele exista há quatro anos há mais de quatro anos ele tem recursos para trabalhar limitados por exemplo, ele é um site que depende da colaboração de voluntários ele não tem fonte de renda fixa essencialmente ele é um projeto de abnegados de voluntários, de pessoas que são unidas por um ideal mas que preservam suas individualidades por exemplo, você falou de economia em termos de economia, qual é a abordagem que o Mídia Sem Máscara dá para esse tema e como essa abordagem é diferente dos outros órgãos de mídia por exemplo, jornais, Folha de São Paulo, Estado, revistas como Veja, Istoé e etc o Mídia Sem Máscara, o que é que diferencia na parte de economia? o Mídia Sem Máscara, ele sempre ressaltou as vantagens de uma diminuição do papel do Estado nós podemos perceber que a grande mídia brasileira de tempos em tempos destaca esse tipo de informação o Estado brasileiro necessita de uma reforma ok, mas por que ele necessita de uma reforma? por que? o Mídia Sem Máscara procura informar ao seu público os porquês da necessidade de uma reforma no Estado diminuição de gastos, redução de área de atuação do Estado procura explicar, vamos dizer até de certa maneira didaticamente o porquê isso é importante a grande mídia, ela apresenta como um fato solto o Estado precisa de uma reforma, isso acaba caindo no vazio se os leitores não sabem por que o Estado precisa de uma reforma apenas precisa de uma reforma, torna-se uma informação vaga, solta o Mídia Sem Máscara procura explicar por que é que isso é necessário que tipo de economia que o Mídia Sem Máscara procura apresentar? é a economia liberal o que seria uma economia liberal? não vou entrar na parte técnica porque eu não sou um economista mas de uma maneira geral é a economia que defende a participação de iniciativa privada diminuição de impostos, que é um tema polêmico no Brasil também é outro tipo de assunto que a grande mídia aborda periodicamente mas não explica por que é necessário reduzir os impostos diminuição da atuação estatal em áreas que não competem que não lhe competem, melhor dizendo em essência, embora não seja um site econômico o Mídia Sem Máscara, ele utilizando um viés liberal entendendo-se como liberal o liberal ao que o Mídia Sem Máscara se refere é o liberal europeu estilo europeu que é o que? um defensor do Estado pequeno não confundir com o liberal de vez em quando a gente nota que a mídia brasileira fala os liberais americanos o público deve entender liberal americano como o esquerdista americano então existe até alguma confusão entre os nossos leitores é, mas vocês se dizem liberais mas os liberais não são não defendem plataformas contrárias as que vocês defendem existe uma certa confusão mas em essência nós defendemos um Estado menor um Estado eficiente que atenda às demandas do cidadão que são demandas do cidadão segurança, saúde e educação limitando-se a essas áreas mas na grande mídia também há outros liberais por exemplo, João Melão e etc quer dizer, o Mídia não seria o único órgão a fornecer esse tipo de informação de fato, de fato o Mídia Sem Máscara não é o único órgão não tem exclusividade nesse tipo de informação porém ele tem exclusividade no sentido em que ele dá muitos outros subsídios além dos que são dados pela grande mídia porque você citou o caso do doutor João Melão você vai ler uma nota periódica do João Melão explicando que o Estado deve ser reduzido inclusive até de maneira muito mais elaborada do que muitos artigos que a própria mídia publica só que isso vai ser diluído num mar de outras informações que vão são contrárias à tese de redução do Estado e se chocam com o conceito de um Estado menor então aparece o João Melão Neto defende a redução do Estado e em várias outras colunas por um tempo muito maior de duração você vai ler outros articulistas que não são liberais são normalmente socialistas ou marxistas que defendem o contrário que o Estado não só deve ser mantido no tamanho que ele tem atualmente como deve ser ampliado em algumas áreas porque supostamente o Estado é um benfeitor dos menos favorecidos o Mídia Sem Máscara ele consegue demonstrar que o Estado não só não é algo necessário no tamanho que ele possui hoje como ele mostra que os menos favorecidos é que são os mais prejudicados pelo seu tamanho Bom, então há quatro anos e pouco atrás o Mídia Sem Máscara foi fundado e como que o Mídia Sem Máscara se desenvolveu ao longo do tempo? Quer dizer, como é que novos colunistas foram acrescentados ao rol de colunistas do Mídia? Como é que isso foi como é que o Mídia foi crescendo? Ok basicamente de duas maneiras colaborações espontâneas leitores que se sentiam órfãos de informações que tivessem um viés diferenciado do da grande mídia entravam em contato conosco aliás, isso acontece até hoje é bom que se ressalde entram em contato oferecem análises sobre assuntos aleatórios e nos enviam por e-mail o Mídia Sem Máscara ele é um fenômeno típico de internet se não existisse internet ou ela não tivesse o acesso que ela está tendo ao longo dos últimos anos seria impossível imaginar um órgão de mídia como o Mídia Sem Máscara existindo o Mídia Sem Máscara enquanto site ele adota uma posição de simplesmente mostrar os fatos olha, o desarmamento está acontecendo por causa disso o aumento de imposto por causa disso as tendências que estão se consolidando já se consolidando no Brasil o Mídia Sem Máscara procura mostrar fornecer subsídios a quem interessa a aposta para que ele saiba porque é que certas coisas estão acontecendo ao meu redor é claro que o Mídia Sem Máscara não tem como explicar a realidade afinal isso é impossível por que tudo está acontecendo dessa maneira nem nós sabemos porque é uma coisa de aspecto gigantesco aspecto internacionalista isso é importante isso é importante que todos tenham em mente a realidade a essência da realidade no Brasil embora a gente não possa explicar toda ela como eu estou dizendo uma coisa é pública é notória para quem se dedica a estudar como os nossos colunistas têm feito ela é de cunho internacionalista o mesmo que está acontecendo aqui está acontecendo em outros países e de uma maneira até mais profunda em alguns aspectos a ideia de desarmamento por exemplo todo mundo acha que é tirar a arma do cidadão de bem isso está sendo estudado está sendo proposto pela ONU por exemplo em nível mundial quer dizer o cidadão brasileiro não percebe que o desarmamento não é uma ideia ou um vento bonito que bateu de repente de uma hora para outra quer dizer algo planejado arquitetado de fora é isso né é exato o verniz é esse é apresentado ao cidadão brasileiro como ideias maravilhosas afinal de contas na superfície não é lindo você ouvir uma pessoa falar olha vamos acabar com as armas que ninguém mais vai morrer assim jogado dessa maneira opa peraí interessante mas vamos acabar com arma arma de fogo e arma branca e a agressão física dos próprios punhos o que é que nós vamos fazer com isso e outra quem disse que você deve acabar com as armas e como é que eu vou defender eu vou me defender como é que eu vou eu vou garantir os meus direitos e os direitos da minha família aí é uma outra vertente desse mesmo problema que acontece via de regra as pessoas que defendem o desarmamento por exemplo defendem que o estado deve desempenhar esse papel mas o estado brasileiro é ineficiente isso qualquer pessoa sabe qualquer porteiro qualquer pessoa humilde sabe o estado não garante nada mas nós precisamos reformar o estado brasileiro e ele tem que garantir mais direitos para o cidadão como é que a gente vai fazer ah nós precisamos o estado tem que ter mais poderes percebe que se você for puxar o fio da meada você vai ver que no fim é tudo uma questão de totalitarismo autoritarismo político que vai reverter em cima vai refletir em cima da nossa sociedade e o Mídia Sem Máscara dedica-se a mostrar isso ao público que esteja interessado como? com cultura volto a repetir cultura o que? livros indicando livros leitura claro que nós temos noção que leitura no Brasil de hoje infelizmente é muito limitado o alcance de leitura de livros tanto que um livro com 2 mil exemplares de tiragem é considerado um livro de sucesso no Brasil Paulo, você falou a respeito do internacionalismo quer dizer as ONGs esquerdistas brasileiras elas nada mais seriam do que um reflexo das respectivas ONGs americanas europeias etc e o próprio Mídia Sem Máscara como é que o Mídia Sem Máscara se sustenta? quer dizer o Mídia Sem Máscara tem você trabalhando à frente como editor tem uma série de colunistas tem o próprio site na internet quer dizer que deve ser deve ser pago pelo menos o registro etc etc quem é que sustenta o Mídia Sem Máscara? como é que o Mídia Sem Máscara consegue apoio financeiro? o Mídia Sem Máscara a fonte essencial de subsistência dele são colaborações voluntárias o trabalho dos colunistas ele é praticamente todo ele voluntário isso aí já elimina uma fonte de gastos enorme para o nosso trabalho mas como você ressaltou há algumas áreas que o Mídia precisa de dinheiro o Mídia Sem Máscara precisa esse dinheiro provém essencialmente de doações doações dos próprios leitores? doações de leitores de simpatizantes de amigos que permitem o pagamento de um servidor permitem a minha própria subsistência porque eu me dedico integralmente a esse trabalho a minha formação é professor eu desde que eu comecei a trabalhar no Mídia eu não tive mais como nem que eu desejasse eu não tive como trabalhar como professor eu sou formado em história professor de história então são doações essencialmente doações o Mídia Sem Máscara não tem parcerias com grandes institutos internacionais como acontece com algumas ONGs de grande renome na mídia brasileira posso até citar algumas que isso é público e notório o caso do Viva Rio o caso do Sodapaz que atua especificamente na área de desarmamento eles recebem subsídios maciços do exterior inclusive eles nem escondem isso eles nem escondem é lógico que eles podem até alegar e com razão que eles não estão cometendo na essência eles não estão agindo ilegalmente recebendo esses subsídios agora o que tem que ficar importante do recebimento maciço desses subsídios é que não são apenas subsídios financeiros são também de know-how cultural esse é o grande ponto das denúncias que o Mídia Sem Máscara faz contra o que eu chamei anteriormente de ONGs internacionalistas elas não só recebem dinheiro do exterior mas elas recebem agenda pronta elas vão aplicar uma agenda importada aqui dentro do Brasil em outras dizendo de outra maneira o Brasil é um imenso um enorme um gigantesco laboratório social e é isso na essência tem sido isso que o Mídia Sem Máscara tem denunciado não é apenas a denúncia pela denúncia ou o combate vamos chamar assim pelo combate contra o esquerdismo contra a opressão as liberdades individuais não é isso apenas é denunciar porque que tudo isso está acontecendo aqui o Mídia Sem Máscara tem o objetivo de influir na política brasileira atuando de maneira partidária ou é um órgão de mídia limitado apenas a informar e formar os leitores e nada mais se nós formos levar em consideração o que aconteceu com com órgãos de mídia parecidos com o Mídia Sem Máscara eu diria que órgãos em alguns pontos são semelhantes você vai encontrar nos Estados Unidos apenas nos Estados Unidos segundo o conhecimento que eu tenho o caminho natural no longo prazo seria que o o site fornecesse algum tipo de subsídios para pessoas que atuassem na área política isso se a situação fosse normal digamos assim porque se você considerar o quadro atual da política brasileira eu diria que num futuro é imaginar possível de imaginar hoje isso é impossível mesmo que fosse intenção primordial nossa que não é a nossa intenção volto a repetir fornecer subsídios culturais e informativos para que as pessoas entendam até onde for possível a realidade que acerquem assuntos alguns dos quais eu já analisei aqui armamento segurança pública cultura de um modo geral etc quer dizer se for possível ajudar o país de maneira política muito bem as pessoas que estão por aí que podem se aproveitar que aproveitem das informações do Mídia Semana exatamente o ponto é esse mas se não houver então exatamente é isso nós não temos o site não foi formado com o objetivo por exemplo de fundar um partido político para divulgar as ideias que nós estamos divulgando não nós acreditamos que é possível que as propostas as ideias que o Mídia apresenta possam vir sim no futuro a ser utilizadas por político nos Estados Unidos aconteceu algo do tipo os conservadores americanos durante muitos anos eles agiram como eles agiram como como pregadores no deserto trabalharam levantaram informações dados acumularam um know-how gigantesco no devido momento esse know-how em certa medida foi aproveitado politicamente bom Paulo eu queria agradecer então suas palavras aqui para a nossa Rádio Mídia Sem Máscara e também agradecer o público que acompanhou até agora e até a próxima ok eu que agradeço Música 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 Música